É pra você não, porque é uma mulherada Sim Eu vou pegar você Vai, 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 vai Eu vou pegar você Eu vou pegar você Vai, 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 vai Eu vou pegar você E aí? Você olha pra mim Finge que não me vê E o que vai sonhando apaixonar Você que não é pra mim Que nunca me dá fora Vou pegar o outro corpo Quando você me morra Sou feira, perfumada Cruzinha, coladinha Marrinha de biquínias O dia que eu acima Eu queria de tensão Não sei o que faz o bar Nação, nação Mas de um dia você vacina E eu chegar bem perto de você Vou prender você Você vai ver o que eu não vou fazer Eu vou pegar você Eu vou prender você Eu vou pegar você Vai, vai, vai Vou tanta fria Na mentira E aí? Eu vou prender você Vai, vai, vai E aí? Eu vou prender você Todinha Eu vou prender você Vai, vai, vai E aí? E aí? Sim,iselta? E aí? Se você bate... E eu chego a viver de você Eu vou pegar você na minha rede Você vai ver o que eu vou fazer Eu vou pegar você Vai, 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 vai Eu vou pegar você no dia Eu vou pegar você Vai, 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 vai Vou dar papinha pra mentir Eu vou mais de vencer Eu vou pegar você no dia Eu vou pegar você Vai, 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 vai Eu vou pegar você no dia 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 Quem gostou, bate palma!